Olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 12ª aula do curso de imunologia básica e hoje comentaremos aqui sobre a estrutura e geração de diversidade antigênica em células B. O que seria isso daqui? Em nossa 11ª aula eu havia comentado previamente com vocês que as células B, elas, diferentemente da imunidade inata, elas apresentam uma alta diversidade de reconhecimento de padrões moleculares associados aos antígenos, certo? Nesse sentido, se compararmos a imunidade inata com a imunidade adaptativa, veremos que a capacidade de reconhecimento de antígenos pela imunidade adaptativa é infinitamente maior do que da imunidade inata. Nesse sentido, a gente vai observar, em especial nessa aula, como que se dá a organização das famílias de genes aí, das cadeias leves e pesadas em células B e, consequentemente, nesse sentido, a gente vai conseguir reconhecer agora como que se dá essa geração de diversidade aqui de reconhecimento de antígenos. Composto isso, a nossa aula extraestruturada aí, nesse preâmbulo aqui que foi a introdução, que eu comento o que que é, a gente vai definir formalmente o que que é um evento denominado como recombinação VDJ, que é muito temido aí pelos estudantes, mas isso é bem simples, não é tão difícil não, tá? Nós veremos aqui os eventos de recombinação somática e as referências bibliográficas. Então, entendemos aqui que a recombinação VDJ nada mais é do que um mecanismo no qual células B e T, e aqui eu já destaco, isso acontece somente em células B e T, tá bom? ali nos períodos iniciais da sua maturação, na qual a gente vai ter aqui um processo que vai resultar em uma diversidade de anticorpos e receptores de células T, a quais nós denominamos como TCRs. Um aspecto interessante, inclusive, é que esse evento de recombinação VDJ, que é conhecido aqui como recombinação somática, foi descoberto, inclusive, que tem algumas relações com a doença de Alzheimer. Olha que doideira! Depois eu vou deixar até aqui descrito no link da aula, um artigo que saiu na Sociedade Brasileira de Imunologia, que demonstra que pacientes com HIV, eles são mais propensos a não desenvolverem a doença de Alzheimer em decorrência do AZT e inibir a ação da recombinação VDJ, que está associada aí com a doença de Alzheimer. Bem interessante. Então, o que que seria a recombinação VDJ? É justamente o processo que vai gerar essa diversidade aí de reconhecimento de antígenos. E isso acontece só e somente em órgãos linfóides primários. A quem não se lembra, os órgãos linfóides primários são justamente a medula óssea, quando a gente está comentando especificamente aqui, das células B, e o timo, quando nós comentamos basicamente das células T. E é um processo que acontece de maneira quase que semi-aleatória, que vai reunir aqui vários losses, para quem não sabe, losses é o plural de locus, do genes V, que vem da palavra variable, variável, join, que é junção, em alguns casos, o segmento gênico de diversidade. Esse processo vai resultar aí, pessoal, em várias sequências de aminoácidos, que consequentemente vão alterar ali as imunoglobulinas e os TCRs. E consequentemente, isso gera aí um reconhecimento muito maior de vários patógenos, tá bom? Então, como que se dá aí o desenvolvimento dos linfócitos B? Nós temos aqui, ó, uma célula precursora hematopoética, que vai gerar aqui todas as células do sistema imunológico. De maneira que, as células B, elas provêm aqui de um progenitor linfóide precoce, que nós comumente denominamos como ELP, tá bom? Então, nesse sentido, o que é a ideia que eu quero que vocês entendam é que uma célula tronco hematopoética é capaz de produzir todas as células do sistema imunológico. Mas, em especial, destaca-se que a célula B, ela provém de um progenitor linfóide precoce. E, além disso, é interessante destacar-se que esse progenitor linfóide comum aqui, que é o LCP, e esse progenitor linfóide, denominado aqui como ETP, é interessante vocês se debruçarem sobre o quê? O LCP, que é esse progenitor linfóide comum, ele pode originar tanto células natural killers quanto células B, tá bom? Então, nesse sentido, a gente já viu anteriormente que as células B derivam aqui de um progenitor linfóide comum. E aí, a gente ainda precisa destacar que existe vários estágios do desenvolvimento de uma célula B. Então, aqui, você tem uma célula progenitora multipotente, aí você vai ter o progenitor linfóide comum, aqui representado, ó, você tem a célula pró-B precoce, pró-B tardia, uma célula pré-B e, por fim, a célula B imatura. E aí, esses estágios de desenvolvimento da célula B são dependentes das células estromais aqui da medula óssea, certo? Então, percebamos de antemão que, nesse primeiro momento, as células progenitoras, elas expressam um receptor de quirosina quinase chamado de FLT, que se liga as células estromais, ó. Então, tem aqui o ligante e aí começa a produzir, agora, um receptor para interleucina 7 e moléculas de adesão. E, consequentemente, isso daqui vai gerando interações com as moléculas de adesão que produzem e ativam aí quinases específicas e promovem a proliferação aí dos progenitores de célula B. E, nesse sentido, nós já vimos descorrido na nossa última aula, que um linfócito, que é um anticorpo, perdão, que é justamente uma glicoproteína secretada por plasmócitos, é formada aqui, ó, por cadeia leve, cadeia pesada, são ligadas por ligações de sufeto, certo? Tem aqui a região da dorobadiça, que gera uma certa flexibilidade pro anticorpo se complexar, certo? E nós havíamos, inclusive, destacado que essa... que o anticorpo, ele consegue ser clivado pro proteólises. Então, nós usamos aí, por exemplo, a pepsina, a papaina, e nós conseguimos subdividir a molécula de monoglobulina aqui em duas porções, ó, a fração FC e a fração FAB, certo? Então, a molécula de imunoglobulina, ela tem esse formato de Y, e ela consegue ser clivada aí por proteólises. E, como eu havia comentado anteriormente pra vocês, justamente, em decorrência dessas regiões de droobadiça, a gente consegue ter uma alta taxa de flexibilidade aí dessa molécula aí de anticorpo. Então, ó, ela pode formar ângulo de 60 graus entre os braços, de 90, e até mesmo ângulo de 0 graus, certo? Justo isso, a gente havia ainda discorrido na nossa última aula, que dentro da região variável ainda existem regiões que nós chamamos de regiões hipervariáveis, ou também denominadas como regiões CDRs, tá? E aí percebam de antemão que os antígenos, eles conseguem se ligar aqui em regiões que nós denominamos com sulcos, tá? Que nada mais é do que cavidades aqui presentes em superfícies planas aqui do cício de ligação dos anticorpos. Então, percebam que existe uma diversidade aqui de conformações que possibilitam a complexação do antígeno ao anticorpo. Havíamos discorrido ainda que existem várias interações aí que são importantes para que aconteça a complexação do antígeno ao anticorpo. Então, tem forças eletrostáticas, tem as ligações de hidrogênio, interações van der Waals, interações hidrofóbicas, e esse quadro aqui, ele resume mais ou menos o que são isso daqui. Nós já havíamos discorrido na nossa última aula, então eu não vou me aprofundar nesse momento nisso. Mas, como está aqui, vocês podem tirar um print e absorver isso daqui. E aí os genes das imunoglobulinas, elas são rearranjadas aqui nas células B. Então, percebam aqui de antemão, ó, se tem o gene da linhagem germinal, então tem fragmento da região constante, da região variável, tem aqui do DNA da célula B, ó. Então, percebam que existe rearranjos aqui nessas moléculas, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam de antemão, nós havíamos comentado lá da recubinação VDJ. Então, vai ter uma série de eventos que vão acontecer aqui nas cadeias leves e na cadeia pesada, que são responsáveis aí por essa diversidade de reconhecimento antigênica. Então, você tem aqui, ó, o DNA da linhagem germinal, então você tem aqui o gene V, J e C, e aí você tem o evento de recubinação somática, ou a recubinação VDJ, no qual você vai ter aqui a junção do D com J, rearranjado e reunido, e aí vai ter vários eventos que a gente vai descrever ao longo dessa aula, tá bom? Então, qual que é o número de genes aí que a gente tem nos losses de monoglobulina humana? Você tem aqui, ó, o segmento V de variável, D de diversidade e J de junção. Você tem aqui as cadeias leves, que a gente comentou que é k e lambda, e tem a cadeia pesada aqui, right. Então, ó, segmento de variável 40, 30, 40, diversidade 0025, junção 5, 4, 6. Então, os números de segmentos funcionais aí, para a região V, presentes aí nas cadeias leves e pesadas do DNA humano, tá bom? E aqui a gente tem a organização dos losses das cadeias leves e pesadas no genoma humano, tá bom? Percebam de antemão que é interessante destacar-se que eles estão localizados em cromossomos diferentes, salvo, não me fale a memória, o cromossomo 2 e o cromossomo 22 da espécie humana, tá bom? E aí o que eu quero que vocês entendam, que para que aconteça esses eventos de recombinação somática, eu preciso obrigatoriamente ter que um rearranjo aí da gênico e a sua expressão. E aí, consequentemente, olha que interessante, a gente vai ter algumas regiões aqui no DNA que a gente chama de regiões palindromicas, ou seja, palíndromos. São sequências sinais de recombinação, comumente chamada aqui de RSS. Então, tem uma ordem 23, 12, 12, 23 e por aí vai, certo? São justamente essas regiões palindromicas aqui, no caso, são aqui, ó, e o epitâmero e nanômeros, que são regiões conservadas e flanqueiam aí esses segmentos das regiões V, D, J, tá bom? Então, percebam que tem aqui uma sequência de recombinação com espaçador de 23 pares de base e aqui eu tenho um espaçador com 12 pares de base. Tranquilo? E aí, a gente entra agora nos segmentos gênitos da região V, que são reunidos aqui por recombinação. Então, o que eu quero que vocês entendam de antemão é que esse processo, de certo modo, ele é aleatório, semi-aleatório. Então, ó, você tem aqui os espaçadores, ó, 23, 23, 23, 12, 23 e aí vai havendo os eventos de recombinação, tá bom? E para que aconteça isso daqui, obrigatoriamente, eu preciso de uma enzima chamada de RAG. A quem não sabe, a RAG são aí justamente proteínas responsáveis, são enzimas, perdão, que fazem esse processo. Então, ó, você tem aqui a configuração da linha de germinal, a RAG, que pode ser do tipo 1 ou 2, ela se liga aí nas regiões de sequência e aí a gente tem uma sinapse dos complexos RAG. Consequentemente, acontece um processo de clivagem, então forma-se aqui um grampo de DNA covalentemente fechado e aí o que isso daqui vai ocasionar, gurizada? Primeiro, você pode ter aqui junções codificadoras, que se ligam aqui à extremidade do DNA, você tem junções sinalizadoras, que se ligam também aqui à extremidade do DNA, tá? E aí o que acontece? Além disso, é importante destacar que esse rearranjo, VDJ, ele é dependente aqui da RAG, tá bom? Então, eu preciso de uma outra enzima chamada de TDT, que é a transferase desoxidiodiodioderminal, que se liga aqui nas extremidades do DNA, e ele, consequentemente, tem aqui uma DNA ligase que liga as extremidades do DNA. A DNA ligase, como eu falei, ela liga essas extremidades aqui, forma a junção sinalizadora precisa. E aí, consequentemente, essas regiões RSS, elas são aproximadas, o complexo RAG forma um grampo aí nas extremidades codificadoras, e aí entra uma outra enzima chamada de Artemis DNA-PK, que ela abre esse grampo e gera aí sequências palíndromicas de nucleotídeos, tá bom? E aí vai havendo a adição de nucleotídeos pela TDT. E aí vai havendo os pareamentos dessas bases, os nucleotídeos não pareados acabam sendo clivados aqui por exonucleases, tá bom? E os espaços são preenchidos aqui pela síntese e ligação de DNA para formar a junção codificadora. Então, percebam que tem aqui a junção dos nucleotídeos NP, que diversifica aqui a junção entre os segmentos gênicos e durante o rearranjo-arranjo aqui das imunoglobulinas. E aí o que acontece? A depender aqui dos isotipos das imunoglobulinas codificadas pelo arranjo aqui da região C da cadeia pesada das imunoglobulinas. Então você pode ter o isotipo IgM, IgD, IgG, IgE e IgA. Nós já comentamos disso aqui na última aula. Se for Mir, se for Delta, se for Gamma, se for Epsilon ou se for Alpha, tá bom? E aí o que acontece? Esse quadro aqui é bastante interessante no sentido de que ele mostra algumas propriedades físicas aqui dos isotipos de imunoglobulinas humanas. Então você tem aqui IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM, IgA1, IgA2, IgD e IgE. Então tem aqui a cadeia pesada. Gama, 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 mi, alfa, alfa, 2, delta, Epsilon. Tem aqui o peso oleocular em kilodaltons. Tem o nível cérico médio aqui em adulto por micrograma por milímetro. Então, e tem a meia-vida aqui que nós já comentamos anteriormente em aulas anteriores, tá? E aí o que acontece? Nós havíamos comentado, inclusive, que as imunoglobulinas, elas conseguem ativar a via clássica do complemento. Então percebamos que a IgG e a IgM, elas têm a capacidade de ativar a via clássica. Podem alterar aqui a via alternativa de ativação do complemento. Podem passar aqui pela transferência placentária. Então o IgG consegue passar, mas as demais não. Pode se ligar aqui aos receptores de macrófagos e fagócitos. Ligação de alta afinidade a mastossos e basófilos. E reatividade com proteína a estaflococco. O que é interessante destacar é que, a princípio, a primeira imunoglobulina que é expressa é a IgM. E aí eu quero que vocês entendam que a IgM e a IgD são as primeiras a serem expressas. E elas são reguladas aqui pelo processamento de DNA. De RNA, perdão. E aí é o que é interessante ser destacado. Eu posso ter um IgM transmembrânico, ou seja, ele fica ali na membrana e ele pode também ser secretado. E as formas transmembrana e secretada de imunoglobulinas vão derivar de uma mesma sequência da cadeia pesada. No entanto, acontece aqui um processamento alternativo de RNA. Aqui não se lembre, processamento alternativo é a mesma coisa que splicing, tá bom? Então, tem aqui a ilustração. Ela é bastante... Eu até peguei em língua portuguesa para facilitar aqui a análise para vocês. Uma coisa interessante a ser destacado é que as moléculas de IgM e IgA, elas podem formar multímeros. Então, elas conseguem se complexar a vários antígenos, tá bom? E um detalhe interessante a ser mencionado ainda, é que o repertório primário de anticorpos acaba sendo diversificado por três processos que acabam modificando aí esses genes. Que são o evento de hipermutação somática, a conversão gênica e a troca de classe, ou também chamado de switch. Então, a gente vai ver o que que é isso aí. O que que é interessante ser destacado? A sinitidina denominase induzida pela ativação, que é a AIDS, ela é responsável pela introdução aqui de mutações de hipermutação. E aí, consequente, essa hipermutação somática acaba mudando a classe desse anticorpo. Ou seja, você pode ter, a princípio, uma IgM que pode mudar agora para IgG. Certo? E aí, se DNA da região variável, ou da região de troca de classe, você tem aqui uma transcrição que produz uma fita simples de DNA em alguns locais. E aí, a AIDS, ela taca uma sinitidina da fita simples, produzindo uma orintidina aí nas células B. E aí, o que eu quero que vocês se atentem. Que é justamente essa AIDS aqui, que ela vai formar a uracil DNA glicosilase. E aí, você tem uma endonuclease aqui, a purímica, ou a primidídica, que a gente chama de AP1. E aí, esses eventos vão todos atrelarem aqui a hipermutação somática. Então, ó, esse quadro aqui, ele é bastante interessante, ó. Você tem aí a EID, que expressa aqui nas células B e ativadas, lá nos centros germinais. Você tem aqui uma mudança de citosina para a unidina. E aí, você tem uma mutação de transição, que leva à hipermutação somática. Só que você tem a UMG, que pode fazer aqui da unidina para a simbase. E aí, você tem uma mutação aqui de transversão. Você tem mutação, hipermutação somática. Você ainda pode ter AP1, que faz aqui uma quebra nas fitas simples. Você tem aqui a replicação do molde, que tem conversão gênica. E você tem aqui a quebra dispersa nas fitas dupla, que tem aqui a recomendação por troca de classe. Tá bom? E aí, o que é interessante vocês se atentarem, é que como eu comentei na aula anterior, conforme vai acontecendo esses processos, a hipermutação, ela vai introduzindo várias mutações aqui, que vão aprimorando essa capacidade do anticorpo se ligar a um antígeno. Tá bom? E aí, consequentemente, essa diversificação aí das imunoglobulinas, ó, vai aumentando consideravelmente. Então, ó, a gente pega aqui, por exemplo, a imunoglobulina de uma galinha, de uma galinha, perdão, e acontece aqui por meio de conversão gênica, tá bom? Bem interessante esse processo. Esse tem a diversificação aqui das imunoglobulinas, ó, continuando aqui o conceito. E aí, você tem, por fim, a troca de classe envolvendo recombinação entre sinal de trocas de sítios específicos aí, tá bom? Aqui tem mais o mesmo. E aí, eu quero que vocês entendam que um gene de imunoglobulina aqui, e arranjado é expresso imediatamente como proteína pela célula B em desenvolvimento, tá bom? E aí, você tem os genes, ó, VDJ, na cadeia pesada, você tem aqui a célula B imatura, e aí você tem a expressão aqui de IgM de membrana, tá bom? E aí, você para o rearranjo aqui da cadeia leve, e de fato, você tem a célula B madura, tá bom? E aí, o rearranjo não produtivo da cadeia leve pode ser resgatado por meio de outro rearranjo gênico, tá bom? E aí, como eu comentei para vocês, ó, como que seria esse processo? Você tem aqui a célula tronco, você tem aqui os genes da cadeia pesada, ali, leve, e você tem imunoglobulina de superfície. Então, vamos pegar aqui para facilitar a nossa análise, ó. Você tem aqui germinativo, germinativo, você não tem imunoglobulina de superfície, você tem a célula pró-B precoce, você tem o rearranjo DJ a princípio, e aí você depois tem o rearranjo VDJ. Aqui na célula pré-B grande, você já tem o VDJ rearranjado, e por aí vai. Então, a princípio, o que eu quero que vocês percebam é que o primeiro, a primeira imunoglobulina expressa aqui na superfície sempre vai ser IgM ou IgD, tá bom? Então, o que é interessante nós nos atentarmos nessa figura aqui? O desenvolvimento da célula, da linhagem B, procede aí por vários estágios, são marcados aí pelo rearranjo e expressão de genes das imunoglobulinas. O rearranjo DJ a princípio ocorre aqui nos dois alelos, enquanto o rearranjo VDJ inicia um cromossomo, e se eventualmente ele for bem sucedido, não há recubinação aí no segundo cromossomo, tá bom? E aí você tem os eventos aí de expressão de receptores e fatores de transcrição em células B durante o seu desenvolvimento, tá bom? E aqui, ó, em células PB e células B. E aqui estão os estágios dos rearranjos gênicos aí da imunoglobulina, na qual as células podem ser perdidas. Então, se ele tem a célula precoce para OB, ó, se tem o rearranjo aqui da cadeia pesada, se tem o rearranjo DJ em ambos os cromossomos, se tem o rearranjo aqui VDJ em um primeiro cromossomo, se ele não for bem sucedido, vai para o segundo cromossomo. Se não for bem sucedido, tem perda celular, tá bom? Se for bem sucedido, vem aqui para o rearranjo do gene Kappa no primeiro cromossomo, e aí você tem a expressão aqui do IgM na célula, tá bom? E aqui tem, ó, amarelinho. Se for positivo, teve junção produtiva, e vermelho aqui se for improdutivo. E aí, ó, a ligação das moléculas próprias na medula óssea, que podem levar à morte ou inativação aqui das células bem maturas. Por que que é importante acontecer isso? Porque se eventualmente essa célula se ligar de maneira muito ávida, você pode ter aqui um evento de autorreatividade, o que não é interessante, tá bom? Então, ó, se tem a molécula aqui própria multivalente, se ligou muito, se tem deleição clonal ou edição de receptor. E aí, induz a apoptose. Se é uma molécula própria solúva, aqui, ó, migra para a periferia, você tem uma célula B anética, ou seja, não funcional. Molécula própria de baixa afinidade sem reação cruzada, migra para a periferia. E aí, você tem uma célula B madura, clonalmente ignorante, ou seja, ela não está fazendo nada. E se não tiver reação autorreativa, migra para a periferia, e ali ela tem uma célula B madura, tá bom? É importante que haja aí essa distinção entre o próprio e o não próprio sempre. E um detalhe interessante a ser destacado é que a troca das cadeias leves aqui por edição de receptor pode resgatar em algumas células B autorreativas aí pela mudança da sua especificidade antigênica. Então, você pode ter alguns eventos de autorreatividade, tá bom? Então, aqui, ó, se tem uma célula, uma nova especificidade de receptor agora expressa, se o novo receptor ainda é autorreativo, a célula B sofre apoptose. Se o novo receptor não é autorreativo, a célula B imatura migra aí para a periferia, e de fato, ali, amadurece, tá bom? Então, aqui, ó, interessante destacar-se que a célula B, ela se desenvolve a priori aqui na medula óssea, mas, feitos esses momentos iniciais aqui de desenvolvimento, ela vai migrar lá para os órgãos lifoides, que é onde que ela, de fato, é agora ativada quando ela se encontra com o antígeno, tá bom? E, por fim, essas são as referências que nortearam a nossa aula. Recomendo fortemente que vocês utilizem a imunobiologia aqui do Genway, e, posteriormente, utilizem o Abas Imunology, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!